Fala Dev, tudo bem contigo? Se não tiver, vai melhorar, né? Bom, busquei dessa melhora, vamos aí aprender ou melhorar os conhecimentos de enviar dados para template. Caso você não... na última aula, a gente utilizou o query string para pegar dados vindos da URL e passar para o template. Agora a gente vai fazer de template para template. Eu não pensei em nada tão complexo não, mas a ideia vai ser um boletim, em uma tela, em um HTML vai passar as notas, e no outro a gente vai passar os dados, beleza? Então tá, vamos lá. Então aqui, vou criar um diretório chamado templates. Eu poderia... Como o exemplo é muito simples, arroba app.root root def notas Então aqui o HTML, né? Já de uma vez, notas. Então, render template, notas. Lembrando que a gente tem que colocar aqui, né? A pasta que a gente vai utilizar. Aqui no caso aqui, templates. Notas.html Beleza. Primeiro passo, missão concluída. Segundo passo, a gente vai definir as rotas, beleza? Vou criar aqui um boletim, matemática, beleza? Vou criar um form aqui. post post .tcp, dois pontos, 120, é, barra, barra. .0, .0, .1, dois pontos, não esquecer na porta, 5000, barra cálculo. Esse vai ser o nosso URL. Eu vou fazer por emit, né? Gerar os relatórios. Mas vamos utilizar o... A ideia do template, tá? É... No caso aqui, não tem problema. Enviar aqui. Não é tão complexo. Então, aqui a gente vai usar o for. O interação de for. For, x, in, range, quatro. São quatro notas, basicamente. E finalizando aqui com end for. Então, aqui vamos escrever. Input type text. Não. Min, zero. Max, 25. Required. Name. Nota. X. ID. Nota. X. Também. Placeholder. Nota. X. É, os abres... O abre conchete, né? O conchete, duas chaves abrindo e fechando aqui. Vai imprimir o valor aqui de x. Então, o primeiro vai ser 0, 1, 2, 3 e 4. É... Então, vamos lá, né? Vamos visualizar isso aqui. Podia ter colocado um paragrafo aqui, né? Só para facilitar. Então, atualizando aqui. Nota 0, 1, 2, 3, 4. Tranquilo. É... Agora a gente vai criar a segunda rota, né? Que vai ser... É... Cálculo. Então, eu vou criar aqui o resultado de cálculo. Isso aqui, teoricamente, é muito trivial. Então, provavelmente a gente usaria o emit. Mas, obviamente, se viesse os dados vindo de um banco, aí faria mais sentido. Mas, aqui já é um exemplo bem palpável, né? Resultado. Então... Antes da gente escrever aqui. Então, vamos montar aqui a rota primeiro, né? App.root. Temos um detalhe, né? É... Por mais que venha... Por mais que seja um number, né? Coloquei ali number e tudo mais. Ele vai chegar aqui como um string. É... Caso você tenha dúvida, né? Você pode estar aqui... Eu vou chamar request, né? Total vai receber request.form.toDict.Values. Então, eu vou colocar aqui returnUI só pra... Vai ser total mesmo. Não precisa nem debugar. Na hora que eu vou executar aqui, você vai ver que vai ter tudo string. Então, 10, 10, 20, 20. Aqui já é uma nota que já dá pra passar. Opa. Calculo not a load. A gente... Não, tá certo. Ah, na minha foto, beleza. Então... Ahn... TheView function... Dictionary string... Ahn... Dictionary string... Vou colocar aqui... Você vai conseguir verificar no debug. Então, total... É um dicionário... Como tá em aspas, então é um dicionário de string. É... Então... De certa forma... Aqui não vai dar pra gente manipular. Então, a gente vai ter que converter isso aqui... Pra fazer a conta, né? Então... Uma das formas que eu imagino... É bem simples. Já vai dar até a soma total já. É... For... Valor... In... Values... A gente vai passar aqui na frente... Int... V... Então... O valor que vier... Do V... Aqui... Vai passar pra int... Eu vou estar convertendo pra int... E já vou fazer a soma aqui direto já. Então... Se não... É que ele não vai... Retornar legal não. Então... Tem que converter aqui pra string. Hum... Beleza. Então... Total... Você vai ver aqui que tem que estar 60. E... E é o 60. E vai retornar bonitinho. Ótimo. É... Bom... Não vou explicar tanto o código não. Porque ele não é uma aula exatamente pra Python. Mas basicamente é... Percorri um for... Convertendo pra inteiro. Coloquei no vetor e... Usei o sum pra somar todos os itens desse vetor. Então... Beleza. Então aqui... If... Total... Maior ou igual a 60... Então aqui... Então aqui... Aprovado. Então usando o else aqui, né? Else... Elif... Total... Maior ou igual a 40... Operação... E o famoso... Else... Reprovado. Bobeirinhas a parte... Ahn... Um... Diff... Então... Beleza. Então aqui... Em vez de... Utilizar aqui, né? Total... A gente vai utilizar... Render... Render... Template... Cálculo... Ponto... Html... Vai receber... Total... Joia... Atualizando aqui, né? Ahn... Ahn... Tá certo... Aparentemente... É... É... Deixa eu ver aqui... Exatamente... Ah... Endif... Não, né? Por isso... Agora sim... Acho que está certo... Então... Aprovado... Então... Voltamos aqui... Se eu diminuir... Para zero aqui... Vai estar entre 50... Recuperação... 19... Reprovado... Bom... Dev... É isso, né? Espero que você tenha gostado... Espero que você tenha entendido... É... É... Tranquilo... É bem simples, né? Nada tão complexo... Mas... Já dá para... Aproveitar bastante... É... Bastante as informações aí... Como... Trafegar de um... Template para outro... E tudo mais... Beleza? Bom... É isso... Espero que você tenha gostado... Espero que você tenha entendido... Até a próxima... Tchau, tchau...